A história dos quilombos brasileiros é pouco conhecida. As poucas histórias de quilombo de que a historiografia se ocupou se referem aos territórios negros do mundo rural, em plena escravidão. Mas o mundo da monocultura escravista não era somente rural. Embora o centro da produção fossem as fazendas, uma rede de cidades se desenvolveu. Assim como nas fazendas, os trabalhos mecânicos nas cidades também eram realizados por escravos. Às vésperas da abolição, a economia brasileira estava na cafeicultura do sudeste. Foi para essa região que se deslocou a maior parte dos escravos do país. A partir do último quarto do século XIX, São Paulo era a cidade centro da expansão cafeeira. Antes da ascensão do café, São Paulo era um centro comercial modesto. Em 1854, com 30 mil habitantes, um terço da população paulista era escravo. Em São Paulo, de 1850, senhores de escravos moravam em chácaras ao redor da cidade ou em sobrados das ruas do centro. Os homens passavam a maior parte do tempo nas ruas, ficando em casa apenas nos horários de refeição e sono. A rua era também território dos escravos. Nas ruas da Séia e da Santa Efigênia, os escravos domésticos se misturavam aos de ganho. Eram escravos de ofício, carpinteiros, pedreiros, ferreiros, etc. Ser escravo de ganho era para o escravo um dos caminhos para a compra de alforria. Na medida em que, paga a férias devido ao senhor, algum excedente poderia sobrar em sua mão. Assim, o número de libertos na cidade crescia aceleradamente nas últimas décadas da escravidão. Em 1872, 11.679 negros, 3.828 eram escravos. Os escravos e libertos que viviam em São Paulo no final da escravidão definiam um território negro nas ruas do centro. Um dos pontos desses territórios eram as imandades, organizações religiosas negras. Nossa Senhora do Rosário na Praça Antônio Prado ou Nossa Senhora dos Remédios, na Liberdade. Era onde, em dias de festa cristã, se batucava e dançava. O espaço das imandades era, muitas vezes, local de habitação de libertos. Além de quilombos, as imandades negras também organizavam fundo de emancipação que libertavam escravos, através da compra de alforrias. São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. Viver em porões ou em habitações coletivas era a forma de moradia acessível aos libertos. Única opção de moradia barata no centro de São Paulo. A arquitetura das habitações coletivas era semelhante às das zonas urbanas da África Ocidental. Essa é, por exemplo, a forma das casas das tias negras, chefes dos terreiros, onde as famílias moravam coletivamente. Tias que hoje desempenham o papel de mães de santo. Essas famílias eram formadas por pessoas sem laços de parentesco, que se reuniam nos quintais, que eram locais de festa e rituais da comunidade. Essas habitações coletivas são quilombos paulistanos, no final da escravidão. Nesta época, o tráfico de escravos estava sendo desmantelado pelo capital inglês. A pressão inglesa pelo fim do tráfico aumentava. E quando os fazendeiros e empresários perceberam que a abolição da escravatura era inevitável, começaram a pensar na substituição da mão de obra. A solução da questão implicou no deslocamento de milhares de europeus, sobretudo italianos, para São Paulo. A substituição do escravo negro pelo imigrante livre foi acompanhada de um discurso que difundia a solução como alternativa progressista. Demerosas de um processo de libertação violento como o do Haiti, as autoridades do império, desde cedo, procuraram embranquecer o sangue negro, neutralizando sua cultura própria e impedindo o acesso a postos-chave. E a vinda de imigrantes europeus traria elementos étnicos superiores que, através da miscigenação, poderiam branquear o país. A substituição da mão de obra escrava significou, portanto, a redefinição do lugar do negro na sociedade, de escravo a marginal. Em outras palavras, no discurso da classe dominante, negro livre não servia para trabalhar. Em 1886, dois anos antes da lei áurea que abolia oficialmente a escravidão, São Paulo era uma cidade com quase 50 mil habitantes, sendo 25% de estrangeiros. O imigrante europeu substituiu tanto os escravos como os libertos na posição de trabalhador. Em 1893, os imigrantes constituíam 80% do pessoal ocupado nas atividades de trabalho. Na cidade, assim redefinida, o quilombo era marginal. Sua presença africana não cabe no projeto de cidade europeia. A partir de 1886, com a promulgação do Código de Posturas Municipal, manifesta o desejo de proibir práticas presentes nos territórios negros, porque afrontam a cultura e sujam a cidade. O projeto de cidade europeia significará também redefinição e deslocamento da classe dominante, que abandonará seus palacetes no centro para ocupar loteamentos e palácios neoclássicos primeiro nos Campos Elísios, depois na Vila Buarque e finalmente na Avenida Paulista. Trabalhar como empregado doméstico foi, desde a abolição, uma das poucas opções de atividade para os negros e mulatos. O deslocamento do território da classe dominante acabou por definir novos territórios negros. Aos pés das novas regiões burguesas surgiram núcleos de habitações coletivas, onde os negros e mulatos, ligados ao serviço doméstico, moravam com suas famílias. Este foi um dos movimentos da comunidade negra que configurou um dos dois quilombos de São Paulo pós-abolição, Barra Funda e Bixira. A formação da Barra Funda como território negro tem a ver com Campos Elísios e Higienópolis, mas também tem sua formação ligada à localização dos armazéns e estrada de ferro. Ser carregador ocasional na estrada de ferro era uma das únicas ocupações possíveis para os homens negros na cidade do trabalho livre. No início do século, era a Barra Funda território mais caracterizadamente negro de São Paulo. Suas habitações coletivas abrigavam várias tias africanas com seus clãs, que pouco a pouco com seus batuques familiares foram se transformando em cordões de carnaval. A história do Bixiga como território negro começou no século XIX, quando ali existia um quilombo semi-rural, o Saracura. Mas o Bixiga se tornou realmente território negro com as grandes reformas de embelezamento da cidade, que na segunda década do século expulsaram as habitações coletivas do centro velho. O plano da burguesia de cafeicultores, grandes comerciantes, banqueiros e artistas convidados consistiam basicamente em remover tudo que era considerado marginal do centro da cidade e redesenhá-lo segundo o projeto de moderna capital europeia. Assim, ruas foram alargadas, mercados demolidos, praças remodeladas. Tais reformas implicaram, por exemplo, na desapropriação da Igreja e Irmandade Nossa Senhora do Rosário, um dos quilomboos importantes da comunidade no século XIX. Tanto o Bixiga como a Liberdade cresceram com operações de limpeza do centro. Nesses espaços, principalmente na década de 20, se configuraram territórios negros importantes com suas escolas de samba, terreiros, times de futebol e salões de bairro. Na barra funda Bixiga e Liberdade, além de certos pontos da Sé, nas primeiras décadas do século, se organizaram também sociedades negras, com atividades culturais e recreativas que envolviam publicação de jornais, a produção liter, musical e teatral, passeios, piqueniques, bares de fim de semana e salões alugados. Qualquer um desses quilombos paulistanos da Primeira República tinha a fama de ser alugado e desclassificado. Então, finalmente, a marginalidade é associada a um conjunto de gestos e um jeito de cor. A posição de marginalidade da comunidade negra só começara a se alterar levemente a partir da década de 30. Era preciso sair logo dos cômodos e porões para organizar um novo território negro familiar. Essa foi uma das palavras de ordem da Frente Negra Brasileira, gremiação política, fundada em 1931, que pregava a necessidade de instrução e organização da vida familiar. Uma das ações concretas da Frente foi comprar terrenos e loteamentos recém-abertos nas periferias da cidade, fundando núcleos negros formados por casas próprias. Casa Verde, Vila Formosa, Parque Peruche, Cruz das Almas e Bosque da Saúde. Bairros, inicialmente, sem nenhuma infraestrutura e distante do centro. Famílias negras começaram a edificar casas próprias em lotes comprados na periferia. São considerados vagabundos pelo artigo 300 do regimento número 120, de 31 de janeiro de 1842, os indivíduos que não têm domicílio certo, nem profissão ou ofício, nem renda ou meio conhecido de subsistência. Não têm domicílio certo os que não mostrarem ter fixado em alguma parte do império a sua habitação ordinária e permanente, ou não estiverem assalariados ou agregados a alguma pessoa ou família. Logo após a abolição, a população negra de São Paulo foi excluída dos planos do governo. Deviam ser afastados e escondidos para longe da cidade moderna. Todo traço de civilização negra deveria ser apagado o mais rápido possível. Relatos de sanitaristas, agentes de saúde, chefes de polícia, traçam um quadro de horror em relação aos lugares e o estilo de vida dos presos. Em 10 anos, a população negra diminuiu drástica e misteriosamente. Fato que satisfez, mas também intrigou autoridades e jornalistas da época. Afirma os pessimistas e antigos escravocratas O plano de embranquecer a população e transformar São Paulo na cidade europeia começa a dar resultados. E já em 1906, a cada 100 crianças nascidas, quase 80% eram filhos de estrangeiros, principalmente italianos. Quase todos os empregos considerados dignos eram ocupados pelos estrangeiros, tidos como responsáveis direto pelo desenvolvimento da economia da cidade. Ou então, ex-secretário da Segurança Pública e futuro presidente da República, Washington Luiz, usou essas palavras ao relatar a Vaja do Carmo, atual Parque Dom Pedro, reduto da população negra na época. É aí que, protegida pelas depressões do terreno, pelas voltas e banquetes do Tamanduateí, pelas arcadas das pontes, pela vegetação das moitas, pela ausência de iluminação, se reúne e dorme e se encaixoa, à noite, à vasa da cidade, numa promiscuidade nojosa, composta de negros vagabundos, de negras edemasiadas pela embriaguez habitual, de uma mestiçagem viciosa, de restos inomináveis e vencidos de todas as nacionalidades, em todas as idades, todos perigosos. É aí que se cometem atentados que a decência manda calar. É para aí que se atrai jovens estovados e velhos concupcientes para matar e roubar, como nos dão notícias nos canais judiciários, com grave dano à moral e para a segurança individual. Não obstante, a solicitude e a vigilância de nossa polícia. Era aí que, quando a polícia fazia o expurgo da cidade, encontrava a mais farta colheita. Sociedades negras começam a se organizar, com a intenção de resgatar e despertar a consciência, com times de futebol, teatro e, principalmente, grupos de baile. Eram vários. Cosmos, 13 de Maio, Brinco da Princesa, 28 de Setembro, Aure Verde, Paulistano e outros. Todos eles promoviam bailes negros. Então, começaram a chegar moças muito bem vestidas, aqueles negrinhos bem trajados. Eu fui ficando espantado. Os italianos foram desocupando o espaço. Chegou a diretoria, a orquestra e o baile começou. Fui indagar e me disseram, Essa é a sociedade Elite Flor da Liberdade. Faz baile todo domingo, das três às seis. É uma sociedade de família. Começam a chegar informações sobre a luta dos negros norte-americanos, as poesias de protesto, os clubes negros, o lendário Cotton Club, o surgimento do Harlem, suas músicas, seus artistas, como, por exemplo, Luke Ellington. De vez em quando, saíam notas nos jornais, principalmente do Cotton Club. O escritor Bernard Shaw fez uma crônica dizendo que a casaca mais bem talhada, vista por ele em toda a sua vida, era vestida por um negro do Cotton Club. Isso chegou ao conhecimento da gente aqui. Nós também começamos a usar esses fatos como exemplo. Aqui em São Paulo, nunca faltou um ponto de concentração. Eu ainda me lembro quando era menino. Ficava ali onde é hoje o pátio do colégio. Muitos negros iam lá passear aos domingos para fazer hora e depois ir para os bailes. Era bonito ver negras de saia balão, redondas, engomadas. Cada uma queria ser mais vistosa que as outras. Muitas eram cozinheiras de forno e fogão, em casas de famílias importantes. Os jornais da época, os pequenos jornais, circulavam nesse tipo de concentração de rua. Mas o forte da distribuição eram os bailes. O indivíduo que frequentava as salões de baile, acabava se tornando popular. Os do baile era algo indispensável. As damas acabavam disputando o chamado negro do salão. Que em geral se vestia muito bem e era pouco dado à bebida. Qualquer coisa que surgia na moda, o negro dava um jeito à sua maneira. Fosse o que fosse. Dança, roupa... Havia bailes até de segunda-feira. Estes eram cobrados, pois era muito difícil manter um corpo associativo. Com exceção dos diretores, a maioria pagava ingressos. Os leilões de prendas contribuíam também para manter a sociedade. A dança que os negros utilizavam nos salões era a dança francesa. A dança americana veio bem depois, com o Raggy Time. A ditadura denominada Estado Novo de Getúlio Vargas proibiu e fechou todos os movimentos de lutas de classe, dissolvendo todo e qualquer movimento negro politizado. Bailes passaram a ser o meio mais eficiente de se fazer política entre os negros. Eu cheguei muito cedo lá. Cheguei em 59. Em 1960, eu já estava por ali, garotinho. Ia para o parque de infância e tal. Santa Catarina era um bairro de periferia, ainda sem nenhum tipo de progresso. Ruas de terra, as casas pobres, barraco, toda essa história. Eu vi nascer tudo aquilo ali. Era uma comunidade mista. Tínhamos lá comunidade negra, um pouco restrita, não eram tantas pessoas. Isso foi chegando com o tempo, porque tínhamos lá os donos de chácaras, tínhamos os comerciantes, alguns comerciantes maiores. Então, a comunidade negra era menor, no começo dos anos 60. Ela foi ficar, a comunidade foi se encorpar na Vila Santa Catarina, já no fim dos anos 60, em grande quantidade. Muito forte. A Zona Norte sempre foi um reduto da nossa comunidade. Pegando, você pega aqui, a Norte, você vai pegando aqui, Pirituba, Cachoeirinha, Casa Verde, Bairro do Limã, vai subindo, Tucuruvi, Vila Maria. Era um povoado, até hoje ainda, é um povoado muito grande, muito consistente. Aliás, o envolto de São Paulo, ele é dominado pela nossa comunidade. Nos anos 50, as músicas que estavam dominando o mercado negro, você falava num Ray Kondyf, num Glenn Miller, num Billy Batesfield, num Henry James, num Tommy Dorsey, num Billy May. Você só falava nas grandes orquestras. Antes de eu mexer com discos, de querer ser DJ, de colecionar discos, de mexer com discotecas, essas coisas todas, eu queria ser tecladista, eu queria tocar piano. Eu tive um tio que foi muito famoso, o maestro Ben, que tocava no Paulistano da Glória. O sonho dele é que eu fosse sucedê-lo, como tocador de saxofone. Eu jogava no Nacional, estava nas equipes inferiores do Nacional, aqui na Água Branca, e o meu primo, o Amauri, me provocou um pouco essa coisa, não, vamos no baile, aqui e tal, tal, tal. Eu acabei indo parar nos Campos Elíseos, na Barra Funda. E ao chegar lá, deparar com aquela negrada de domingo, toda a nossa comunidade, uma boa parte da nossa comunidade no baile, eu me entusiasmei com aquilo e fiquei imaginando o que eu poderia fazer para contribuir naquele movimento. Eu venho de uma época que eu via, em São Paulo, os caras dançarem músicas mais antigas, que já eram músicas mais antigas, mais músicas da década de 40, da década de 50. Você tinha o Strick Prima, já cantava, você tinha o Reit Arles. Estou descendo a ladeira da minha casa e escuto esse som, numa casa. Aí eu parei para ouvir, pô, era uma cerca de madeira, eu fiquei ali nas gretas, entre uma tábua e outra, olhando eles dançando e tal. Aí eu fui lá, bati palma na cerca, no portão, a mulher veio, falei, minha senhora, me mostra a capa desse disco aí. Essa música eu nunca ouvi. Foi ali que eu vi esse estilo no qual estou envolvido até hoje, que é o samba rock. Aquilo que para nós era swing, para eles virarem o samba rock. A minha geração nunca falou, ela nunca exerceu o samba rock. Aliás, ela nunca permitiu que se falasse o samba rock. Porque para mim, na minha rótica, samba é samba e rock é rock. O rock de Reit Arles, para dançar, tinha que ser dançado desse jeito. Então, o que que acontece? O negro brasileiro passou a dançar essa música como samba rock. Eu chego no centro de São Paulo, por volta de 1964, na época da ditadura. Você imagina você vir para a Avenida Rio Branco e encontrar a negrada da Brasilândia, Cachoeirinha, Morro Grande, Itaberaba, Casa Verde, Bairro do Limão, tudo aqui na Avenida Rio Branco. Aí eu me lembro que nessa época, eu cumpri um aparelho que o pessoal chamava de Eletrola. Não me lembro qual o nome certo. Acho que era Eletrola, um aparelho que tinha um toca-disco e tinha duas caixinhas. E eu me lembro que eu juntava isso assim com uma quantidade de disco, juntava aquela outra maletinha, nos domingos eu colocava o pessoal na praça para dançar, e eu vivia caçando assim, tipo, ah, quem vai fazer aniversário? Se você for fazer aniversário, eu vou tocar no seu aniversário. Eu conseguia ver a força da nossa comunidade, mas não conseguia ver o objetivo da nossa comunidade. Na época tinha os pais Eduardo, Amor, Charistinho, Os Carlos, os bares considerados os empolgados. Eu comecei a prestar atenção nessa cultura, que era a cultura dos bares. Eu comecei a prestar atenção em outras músicas. A gente via festinhas de casa de família e eu definia muito os bailes da seguinte forma. O baile do negro e o baile do branco. As músicas que você ouvia no baile dos brancos era uma. Você ouvia lá Beatles, você ouvia Rolling Stones, você ouvia uma série de bandas dos anos 60, monks, bandas que eram a referência direto do branco. Eu acho até interessante, porque eu sou de 53, e é uma geração que aparentemente não tem identidade nenhuma com nada. Porque tinha uma parada de Beatles, mas, pô, meu, em 63 com os Beatles aí eu tinha 10 anos. Quer dizer, o cara de 10 anos, o que é que é e tal? Rolava era a partir de Beatles, aquilo tudo, né? O Woodstock. E quando você via tocando Ray Charles, quando você via tocando Sarah Vogue, quando você via tocando Aretha Franklin, aí você já tinha definição do que era o baile Black e também o movimento, né? Existia música lá, mas como, assim, a gente era ligado em estudar e tal, então a música preta era como se fosse uma coisa que conflitasse com o fato de você querer estudar e coisas do tipo aí. Eu era moleque, eu não sabia que existiam os bailes. Não existiam os cartazes, os lam-e-lams. Existiam esses panfletinhos que a gente encontrava no MAP. O meu mano, Família, me dão um toque de forma simples. Ô, Luizão, vamos num baile? Baile? Um baile é um domingo. Aí nós fomos num baile na 24 de maio. Tinha um salão lá, 24 de maio, no 8º andar. Um baile rolando, um baile legal. Um baile cheio, assim, umas 500 pessoas, mais ou menos, assim. E era um baile do Amaury. O Amaury que fazia uns baile de nostalgia. E eu era moleque, eu acho que eu tinha 15, 16 anos, mais ou menos, 14, sei lá. E daí o que vocês fazem no sábado e no domingo? Sábado e domingo? Curtimos o som. Mais nada. Que som? O som tá pesada. A partir daí a coisa abriu mais na minha cabeça. Mas para o conhecimento. O conhecimento das músicas, de coleção de disco, tá, e tudo mais. 66 para 67, quando eu comecei para os bairros, meus 13 para 14 anos, eu comecei para as festas. O negro, ele sempre procurou se vestir melhor. Tinha elemento que mandava fazer dois ternos. Mandava fazer dois. Os mais velhos tinham os ternos, ternos azul marinho, ternos pretos. As mulheres já colocavam o longo, que depois foi extinguido das festas, mas as negras já colocavam o longo para ir nas grandes festas. Festas de bairro, não tinha tanto essa exigência, mas as pessoas iam bem arrumado. Eu me lembro, por exemplo, o aristocrata fazia o baile das debutantes. Então toda menina que ia passar dos 14 para os 15, 16 anos, ela ia para o baile da debutante, do aristocrata. Aí você tinha um outro baile, que era o baile das Marias, do Sr. Ezequiel. Um baile que se concentrava mais no Bom Retiro e pegava mais as costureiras. Então em 68, o que me chamou a atenção foi que depois eu percebi que os irmãos que tinham uma puta de uma atitude nessa época, depois eu descobri que eles frequentavam a escola de samba. O nome Chique Show apareceu assim. Eu queria... Ele tinha um... Um salão de... De baile de São Paulo, que era da camisa verde do banco, que chamava São Paulo Chique. São Paulo Chique antecede a Chique Show. E era São Paulo Chique. Ele era da camisa verde do Sr. Nocente Tobias. E lá tinha um grupo de samba que chamava Chique Samba Show. Naquele momento de descoberta, eu falei, pô, escola de samba é uma escola, meu. Os blues são as coisas que a gente mais gostava de tocar. E eram poucas pessoas que tinham esses discos que podiam rolar. Então naquela época era Eduardo, a Mauri. E o São Paulo Chique era uma casa só de samba, não tinha bares. Fazia lá uns bares de vez em quando, o tal de Eduardo. O tal de Eduardo, não. O Eduardo, eu nunca vi, era conhecido. Era um cara que tinha uma coletividade legal, um pontinho, um pessoal lá. Era um líder da galera. As empregadas domésticas frequentavam a rua direita, só negras. Aí, você descia um pouco e ia para a Praça da Bandeira. Chegava ali na Praça do Correio, os ônibus que saíam no sentido 9 de julho ali, que ia para a região de Santo Amaro, Capão Redondo. Quando aquela região, aquela begrada, eu falava, pô, mano, não é possível, meu Deus do céu. Tanto negros, mas não estou vendo aqui uma coisa concreta. Eu falei assim, agora só resta uma alternativa. Preciso dar uma organizada nesse pessoal. Dar uma organizada. Ter pontos de concentração. Tudo, sabe, maquinando. Ter pontos de concentração para facilitar o trabalho e para buscar novas lideranças. Aí, nós fizemos um corredor que passava pelo mapping com duas pontas. Uma ponta na esquina da rua direita, que até hoje eu chamo de meu escritório eterno, e a outra ponta parando no mapping. Então, virou ali um corredor. Todo, todo, o elemento saía do embu. Ele falava, eu fui ao mapping. Aí, depois, ele circulava 24 de maio e adjacente. Eu, que era da Zona Sul, eu sabia que tinha um baile na Zona Norte, porque eu vinha até o mapping. Se eu ficasse lá na Zona Sul, jamais esses papéis iam até a Zona Sul. Então, havia necessidade de se formar novas lideranças e lideranças locais. O que mais andava, que tanto que eu conheci lá, foi o Eduardo, que era o que mais andava em São Paulo. Ele ia na Zona Sul, na Zona Norte. Agora, eu nunca saí da Zona Sul. Uns 15 anos, mais ou menos, tinha uma política aqui em São Paulo. Então, surgiu eu e o Eduardo com novas ideias. Vamos mostrar até onde curtir o fim de semana. Nós estamos aqui no mapping para curtir o som, para achar aquele som que nós queremos curtir. Todo mundo, não só os negros, como os brancos, os mulatos. Nós queremos curtir o jazz, queremos curtir o pop, o samba, o rock. Todo mundo quer curtir aquele som, você entende? Nós estamos aqui para achar aquele meio social que nós queremos curtir, aquele salão. O determinado lugar que você se sente bem, que você se sente gente. Não se você se dejeta, você quer sentir. Você quer sentir gente. Por mais que a polícia viesse, com a finalidade de acabar, por mais que o governo montasse todo um esquema para acabar com o movimento, o movimento está vivo até hoje. Por mais que a polícia vinha e arreava o pau, a escola de samba abria de novo. O salão de baile nosso abria de novo. Tinha uns baile de preto, tipo em 71, 72, que era uma pá de preto subindo uma rua para ir para um baile. Mas era totalmente estranho, meu. No domingo, quando eu ia estudar tarde, fazer trabalho de escambau, passava aquele pá, aquele bando de irmão preto, os escambau subindo, descendo. E eu falei, caramba, de onde saiu? Quem é? Onde que está? Olha, todos os domingos, eles sobem 5 horas e descem 9 horas da noite. Quando eu comecei a curtir, eu comecei a curtir por volta de 1972, 73. E geralmente não tinha casa negra. Geralmente a gente fazia nossos eventos em casa familiar. A gente reunia entre amigos e fazia os eventos. Na minha época, quem entrou? Entrou Miltinho, entrou Causa Soares, entrou Ed Lincoln, entrou Ed Lincoln. O Ed Lincoln tinha uma banda, inclusive o Toro em Tornado. Teve outra galera que participou da banda de Ed Lincoln. O Ed Lincoln fez muito sucesso com isso. Com samba. E era essa coisa meio misturada com música meio fina. Ed Lincoln, você não podia fazer um baile sem tocar, Ed Lincoln. Essa época, inclusive, era a época que nós tivemos, assim, nós tivemos a sorte de ter Jorge Bem, a chegada de Tim Maia, Simonal. Os artistas brasileiros que seguraram, inclusive, uma época boa. Jorge Bem entrou, os originais acabaram entrando também. Na subida do morro é diferente. O movimento é geral Os obedece só de gente O movimento é diferente O cumprimento é diferente Alô, como vai, como é que é? Alô, como vai, como é que é? Quando eu vi a transformação da música no mundo, não foi só no Brasil, foi a chegada do Soul Pista, o Soul Dança. Nós tínhamos o Soul Alma antes, que é a mesma coisa, o Soul e Alma. Só que era aquele Soul clássico, quando ele veio em forma de pista, de dança, trazido por um cara chamado James Brown. O cara me mostrou a música e falou pra mim, meu, tem uma música aqui, que essa música é a música do futuro. Isso foi em 1974, em 1974. Eu ouvi isso aí, eu falei, meu, eu não vou tocar isso no baile não, meu. Eu ouvi esse monte de grito, falei, pô, mas o que é isso? Três meses depois, eu tocava tudo de Brown. Você vê que naquela época, nós tínhamos o James Brown. O cara era um papa, era um papa de tudo. Ele é, ele é até hoje, ele é moderno na música. Na minha época, na Kermesse, eles cercavam e você podia dançar. E eu me lembro que tocava o Little Richard. Você entendeu? Vocês falam de James Brown, mas vocês não falam sobre aquele que é mais velho do que o James Brown. Little Richard, né? Let the good time roll, everybody Let it roll before they get you old Let the good time roll, everybody Let it roll before they get you old Every night is all dressed up And laid to the bone Getting high and having fun And doing no bad or no wrong Every night is all dressed up And laid to the bone Bother me A drinking beer The ladies drink champagne wine Oh, look at the people Bother me down É, 75, 78 Quando em 78, 79 Começa, eu começo a perceber Que já vem uma nova geração Em 75, eu começo a perceber essa mudança Porque era muito natural Que uma menina ou um rapaz Chegava e falava Pô, Eduardo, dá pra tocar essa música? Me diz uma coisa Existe alguma proposta a mais Pra vocês se reunirem aqui? Não, a única proposta que existe aqui É o termo de fazer amizade, entende? Com qualquer tipo de raça Sabendo que todo mundo que chega E sabe chegar e aceita Entre nós todos aqui, entende? E a raça é o único meio Que a gente pode se reunir Porque não há outro lugar, entende? E que já que, em gerações a gerações Estamos sempre aqui E para que vamos ficar sempre Sem os filhos nossos aí E sem outros E a gente continua A cruzação, entende? É só isso Pelos pedidos Você começa a perceber Que tá havendo mudança A cruzação, entende? A cruzação, entende? O meu público Ele tinha dificuldade De aceitar o James Brown Até ouvia essas músicas no rato Mas sem fazer Nenhuma relação Com a questão de negritude Com a questão de consciência Não, eram coisas distintas Martins apõe sua assinatura No contrato Para o diagrama de ampliação Do sistema de abastecimento de água Para a região metropolitana de São Paulo Engloba conjunto de obras No valor de 1 bilhão E 299 milhões de cruzeiros Destinadas essencialmente A ampliação das redes Distribuidoras de água E execução de ligações Domiciliares da capital E nos municípios Da região metropolitana de São Paulo Nós tivemos casos de hepatite Animal morto Pernelongo Mosquito Tudo quanto é sorte Depois da rua Nós temos mau cheiro Criançada sempre esporte Criançada sempre esporte Tem muitos garotos na rua Isso já é sequência e fruto Do que o James Brown Tinha mostrado para o mundo Se eram os adeptos A história de James Brown Ao soul Esse som Ele tinha um nome Funk O funk É que a gente pode dizer Que é um som negro mesmo É um som pesadaço Trabalho em cima De uma pegada Bem mais agressiva O nome funk Ele ficou como funk Inclusive pelos bares do Rio Os bares do Rio Eram bares de funk E as bandas lá fora Também eram bandas funk A gente já vinha no Rio de Janeiro Rio de Janeiro Portelão Tinha a Soul Grand Prix Tinha a Black Pau Tinha a Cash Box Que fazia também Esse grande movimento Então a gente baseava em cima disso A época das bandas É a época funk Eu acho que o movimento funk Foi tudo Porque nós aprendemos Usar o corte do cabelo Nós aprendemos se vestir Nós aprendemos a fazer tudo Era uma cultura A música O funk Foi uma cultura Para nossas origens Quem entrou pela música Quem entrou pela roupa Quem entrou pela união Que trazia o pessoal Para uma outra posição Esse lado de cultura De cultivar De repente a elegância A beleza negra E trazer pra esse lado Que é o lado de você promover uma raça Não tem como você vai promover uma raça Quer dizer, a raça Ela tem uma força Ela tem uma força Atlética Ela tem a força artística A força de inteligência E todas as coisas Inclusive que sempre foi negada Sempre foram se obstruídas Geralmente as roupas Eram sapato Bico fino Aquelas calças Com bom vinco Uma boa camisa de seda Chapéu de vez em quando Virado do lado direito A gente já se inspirava No James Brown Nos Estados Unidos Logo no começo Na faculdade Teve um show Do James Brown Aqui em São Paulo Então Pá Falando James Brown Não A gente era Tinha uma consciência política Intelectual E daí de repente Um irmão da gente Foi lá no show Do James Brown E daí ele voltou Colocando como A descoberta da verdade Não Nós temos que prestar Mais atenção Porque é algum fenômeno Então a gente Iria descer Do pedestal Intelectual da gente Para começar a analisar Um cara que devia Ter algum valor mesmo Aí vem aquela história O que é Um cantor negro O que é Que tinha lá Nessa época Existia uma história Assim Tinha uns caras Muito radicais Eu acho que A cultura black Ela não define Eu acho que Ela não se define Em quem canta a música E sim na música Que serve Para se tocar Essa por exemplo Tina Charles Era uma branca Mas as músicas dela Veio De luva Para nossas festas 76 76 Isso foi a partida Para a história da disco Claro que já tinha Outras bandas Fazendo disco Mas não tinha Destaque Não tinha estourado ainda Isso foi o que Veio Uma febre no Brasil Tocava em todas As emissoras de rádio Você ouvia isso O dia inteiro E a gente Passou a pôr nos bailes Não tinha jeito Depois Nós tivemos Em seguida a isso Nós tivemos Uma banda Que foi Um grande estouro Que foi KC Sunshine Band Isso é 1975 lá E 1976 no Brasil Um ano depois De ser lançado Na América Chegou aqui Para fazer o sucesso Que fez Essa era uma música Tocada Nos bailes Nosso E no baile Nas boates Nas danceterias Dos brancos também Era o som Para todo mundo Na verdade Esse estilo Ele foi assim O segundo maior movimento Que se tem notícia No mundo Aí a gente Pegou uma nova era Também Que foi Essas bandas Mas foi criado Vários estilos Paralelos Pegando um pouquinho Da disco Um pouquinho Do funk Um pouquinho Do soul A Bilbo Era uma loja De disco No Rio de Janeiro O único lugar Que a gente conseguia Comprar Os discos De funk Então ali A gente pegava E era uma raridade A gente chegava Aqui em São Paulo A gente raspava Os rótulos Para ninguém ver O nome da música Para a gente ser exclusiva O pessoal gostava O pessoal gostava O pessoal gostava De ouvir a música Embora eles não entendessem O inglês Mas eles gostavam Muito de ouvir O que o cantor Estava cantando O que o cantor Tchau, tchau E a gente usava calça jeans, usava, já começamos a usar o tênis, o tênis já vem se aparecendo Que era aquele tênis iate na época, um tênis iate E já não era mais camisa jeans, já era uma camisa polo Era uma nova era, tinha havido uma transformação muito grande E isso tinha se popularizado muito Se você falar pra um outro cara assim, mais radical, eu falo Ei meu, pô, vem falar de Michael Jackson Michael Jackson é a grande virada negra A grande virada pop Ele foi pro pop, foi com tudo, o cara chegou Ele revolucionou Agora, quem revolucionou o azarranjo deles, tá aqui ó, o senhor Keith Jones Tavares, dramáticos, draw a call The Tramps, delegation, threatening fight Após a disco, nós tivemos uma das maiores fluências dos bailes Era muito maior do que no tempo do Eduardo Do meu tempo, no tempo do Johnny, muito maior Por quê? Vem, aí aparece o Luizão com a Chico Show Nós tivemos um grande, um grande estrategista chamado Luizão Eu tinha um sapato só, eu tinha uma calça só Porque o meu dinheiro eu gastava tudo em disco O dinheiro não fazia a minha cabeça O que fazia a minha cabeça era o sucesso da coisa O som, o som, eu era muito apaixonado pelo som Eu não queria saber da grana, eu queria saber do som Aí existe o lado comercial Você curtir o funk, você tinha que ir ali na Black Mad Você tinha que ir ali na Zimbábue Você tinha que ir ali no Somalité Então a gente era específico do movimento O lado comercial era um produto muito bem empacotado A gente cuidava do lado do nosso cliente Que era a raça negra Uma sociedade que a gente estava criando em São Paulo Quer dizer, a gente estava colocando para a liberdade em São Paulo Que é uma raça que sempre foi fechada para tudo Nunca teve nada assim de especial Aberto, tipo, um grande show para a raça negra Não tinha Quer dizer, eu peguei essa luta com a Chico Show De colocar nesse ponto De brigar dessa maneira De tentar entrar no Palmeiras Que era um, de repente, um recinto Um espaço branco O palco do Palmeiras Ele era o sonho Que as pessoas queriam ver Era o sonho americano De ver os grandes astros Palmeiras era o ponto O palco E o lugar Que a gente tinha como objetivo A grande dificuldade Era arrumar esse público Porque até então Não se existia Não tinha visto nada na linha Reunir o quê? Um público negro na primeira vez Pensar em uma jogada dessa Quer dizer, é uma coisa assim Ousada pra caramba Eu tenho por mim Que se eu não tivesse Veredado por esse caminho De ser DJ De mexer com discos Essas coisas Eu seria músico Eu tinha um fascínio muito grande por isso Isso está fazendo me chamar Muita atenção Esse lance do cara está no palco Fica aí o lance todo Aquele lance da swing Rapaz, desculpa Com a galera E pôr pra cantar É uma coisa que me fascinava muito E eu acredito que eu consegui colocar Essa força Em cima da Shik Shou Todas as festas negras Eu fazia Eu juntava Eu contratava três, quatro ônibus Levava todo mundo Tanto no meu bairro O pessoal que quisesse ir Eu senti do Campo Limpo A galera dali Pazinho Monte Alegre Aquela região ali A galera era dali Aí você levando um pouquinho Mais pro lado do Osasco Rio Pequeno Galera dali Vila Aida Vila Madalena Butantan Galera dali É, a galera dali Ali que O barra que levantou Foi exatamente aquela região Que levantou O baile da Shik Shou Então esse show do Jorge Beno Palmeira O show da O primeiro baile da Shik Shou Foi um lance que a gente fez Não sei um escândalo Eu me lembro Que foi o primeiro cartaz de rua Pra baile Eu mandei um cartaz Um lambi-lambi Logo com cinco ou seis folhas Aquelas letras vermelhas E forramos essa cidade De cabo a rabo Do Embu das Artes A Mauá De Capão Redondo A Jundiaí Todas as esquinas que se entrasse Que envia lá Shik Shou Onde já tava no Palmeira Jorge Beno E a galera tava sendo convidada Galera No dia Palmeirinha ficou pequeno Era um formigueiro humano Nego saia da rua Do Iaçu Saia não sei da onde De onde Não sei aonde Parava carro pra todo lado A raça dele era chegando A galera chegando com todo Todo mundo embecado Cabelo bonito Booty legal Boa festa Realmente Existia a identificação Que uma coisa era Jorge Beno Palmeiras E uma coisa era Shik Shou Jorge Beno O Shik Shou Nessa época Ele já era sinônimo negro Quando se anunciava Shik Shou Jorge Beno A galera já sabia Que era uma festa negra O pessoal quer curtir as músicas O pessoal trabalha O pessoal precisa de divertimento Pra que o pessoal Curta Pra que o pessoal Sinta As alegrias da vida O pessoal quer curtir a alegria Que é balançar O movimento O movimento Não é totalmente americanizado Impactos é Impactos é Mas não é totalmente Traz também Assim As raízes da raça Traz alguma coisa Da África Eu acho que engloba Muitas coisas Em cima disso Tem problemas Africano Problemas brasileiros Problema de quando A raça começou no Brasil Problema do índio no Brasil Daquela época toda De sofrimento Da raça Traz tudo isso Não é só americanizado Muito lógico Que o pessoal gosta Das coisas lá de fora Gosta das coisas dos Estados Unidos Mas não é tudo americanizado Eu fui numa dessas festas do Palmeiras E eu ouvia ele falando no palco E eu falei Pô Você vê Esse cara veio pra Pra mudar tudo Olha aí pessoal Eu Me sinto emocionado Com essa massa toda aqui E é com muito prazer Que eu trago Pra vocês Um dos maiores Balanços do Brasil Uma das maiores promessas brasileiras Ele é bom demais Porque nós vimos festa com 10, 12 mil pessoas No Palmeiras A gente trazia os artistas do Rio de Janeiro A gente trabalhava com Jorge Bem Com Tim Maia Com Da Fé Meu amiguinho Meu maninho Uma consideração incrível com a gente Ele é meu mano Meu mano Carlos da Fé Com o Santa de Saco Com o Gil O Gil Veio duas vezes Nós trabalhamos com o Djavan Com o Bebeto Nós trouxemos Para o palco do Palmeiras Os shows que eles queriam E todas as alegrias Que eles queriam curtir Eu me lembro Que a primeira vez Que nós assistimos O Diogo de James Brown As pessoas não conseguiam Levantar o braço Dentro do Palmeiras Até surgir a madrugada Era pesquisado As pessoas queriam ver As pessoas queriam ver Queriam ver show tal A gente trazia os shows Porque isso teve uma repercussão internacional O que ele fez aqui no Brasil Teve repercussão internacional Isso era conhecido lá fora O pessoal black Falava da shake show em Nova York Falava em Los Angeles Falava no Rio de Janeiro Nos anos 80 Você já tinha toda a mídia A televisão Os outdoors Os cartazes Que no nosso tempo Não existia esse lambe lambe de rua Isso veio Nos anos 80 Pós-shake show Mas os bairros Eles veiam rolando E veio acontecendo Evoluiu muito E eu não diria pra pior Não Eu acho que foi pra melhor Embora Já não estivessem tocando As coisas que nós tocavamos Nos anos 70 De repente Começou a vir o Sugar Hill Gang Que era um outro estilo de musical Então o Sugar Hill Foi entrando no mercado E foi mudando O ritmo Então do Sugar Hill Gang Pra cá As coisas mudaram O Dizinho O Dizinho O Dizinho E o Bairro A gente trouxe o Kurtzblow. Kurtzblow, um outro cara também, sentiu uma força muito grande. Nós somos a Beto White. Nessa época de 80, 70 e pouco, quando os bailes estouraram, isso era uma espécie de preparação. A época eletrônica que antecede ao DJ é exatamente pela parte eletrônica dessas bandas médias, vindas com teclados, que é o ponto das bandas médias, que é as bandas eletrônicas, as bandas de teclado composto. Uma coisa assim que foi muito pedida, que a gente atendeu, que deu uma satisfação muito grande de ter trazido, foi o Roger e a banda Zap. Música 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 Nós temos uma outra parcela de toda essa história, desses bailes, dessa cultura de baile, que hoje é denominado samba rock. O pai dessa história foi esse cara, Jorge Ben. A gente pode chamar de o pai do samba rock, o precursor, a partir dos anos 70, desses bailes. Porque a partir desse disco, é a minha opinião. É, nunca mais deixaram de tocar nada de Jorge Ben em baile. Essa música, é a minha opinião, foi uma das músicas que abriu, assim, as portas, para que você tocasse o Jorge Ben em todos os bailes. Música Isso eu fazia os bailes. Lá no Jardimira, você ouvia o Jorge Ben, aí você passou a ouvir o Jorge Ben em todos os lugares que tinha baile, você ouvia o Jorge Ben. Lá no Jardimira, você ouvia o Jorge Ben em todos os lugares que tinha baile, você ouvia o Jorge Ben. Lá no Jardimira, você ouvia o Jorge Ben em todos os lados. Sentir a brisa e a água salgada do mar Molhando seu corpo delgado Procurou o emprego e achou Movimento é ato de coragem Morar na favela é um ato de coragem Agora o ato de coragem superior É você também induzir ou conduzir Todas aquelas pessoas que estão ali Nós vamos transformar isso daqui Eu fui aos Estados Unidos para saber Como é que era essa coisa de escola só para negros E foi quando ninguém tinha ido Como foi a África do Sul também Quando ninguém tinha ido Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que o show tinha um problema na Bandeirante chamado Black in Love. E era assim, o hino, era o final de semana da galera de São Paulo. Começava assim sábado, meio-dia, do meio-dia às duas da tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa época era uma época muito forte da Chik Show, porque a Chik Show estourou através do rádio, através da comunicação, porque tinha o rádio que alavancava as produções. E a coisa cresceu muito com o programa de rádio. Cresceu muito com os bares do Palmeiras. Eu acredito no seguinte, que a música é um disco que vai e volta, vai voltar sempre. A música é música para dormir, a música é música de ambiente, a música é música para trabalhar, a música é música para se amar. Hoje eu acho que as coisas estão difíceis ainda, mas nós estamos caminhando. É possível chegarmos em bloco, chegamos todos juntos, no mesmo objetivo. É possível. Eu acho que em 2200 ou 2500, os caras vão estar ouvindo determinada música de 78, ou vai estar ouvindo James Brown, numa espaçonave que vai para Marte. E a música é uma religião. O cara gosta, o cara respeita, o cara escutiva. Eu sou um discotecário. Eu sou um discotecário que admiro os DJs de hoje. Eles conseguem fazer hoje com o vinil aquilo que eu não consegui fazer no passado. Eles brincam com o vinil. E eu não podia brincar naquela época, porque se eu brincasse, meu baile acabava. Então, o hip hop, ele vem com uma nova roupagem, uma nova feição, colocando com clareza os seus objetivos. Doa quem doer. Eles estão fazendo o que eles gostam e o que eles sentam. Porque a pior coisa que tem é você não fazer o que você gosta e não fazer aquilo que você senta. Ainda em 2100, 2100. E eu falava, meu, o que é esse cara aí? James Brown, bicho? A pegada nossa era essa. A gente começava do antigo mapa, vinha circulando aqui pelo viaduto do Chá e a gente ia até o final da rua direita. Nesse estilo vai e vem. E depois a gente voltava novamente, junto com as meninas, e voltava até o antigo mapa. Os meados, assim, mais ou menos de 1970, 71, a rapaziada curtia o mapa e vinha aqui para pegar os conflitos dos bailes. A gente subia, voltava, naquele pique, assim, bem de ginga, né? As mulheres subiam, os homens desciam. A gente carava aqui, encostava aqui, chamava a pretinha do lado, dava um conflitinho para ela, falava um pouco dos bailes. Eu cheguei aqui quando vi aquela multidão, entendeu? A galerinha, a negadinha, que me dizia, né? No nosso linguajar, né? A negadinha subindo, descendo. Fiquei até meio assim, meio assustado, né? Falei, poxa, tanta gente assim, né? O Arquique é o Ponte. Aí comecei a se introduzir com o pessoal e comecei a curtir também aqui. Aí eu estava com 18 anos. Hoje eu estou com 56. Aí você me deu poucos anos só, né? Esse visual. Esse aqui é o visual, né? O visual da agora, né? Agora tem que vir nessa pegada também, né? Na minha época, o cabelinho partiu do lado e tal, a calça, né? E hoje em dia já é uma pegada, né? Certo? Alô, rapaziada. Valeu aí. Legal. E aí? E aí? Alô, rapaziada. Alô, rapaziada. O que é isso?